Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Daphne e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre os meus novos pets, os meus porquinhos da Índia. Bom, é nesse espaço que o cercadinho deles vai ficar, então eu arrumei tudo. Antes de buscar os porquinhos, eu comprei algumas coisas que são necessárias pra receber eles, como cercadinho e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, o look tá super animado com os irmãozinhos que vão chegar. O cercadinho vem assim e não tem muito segredo pra montar, é só ir encaixando as grades nas pecinhas. Esse cercadinho tem 1,20m por 80m, como eu vou pegar dois porquinhos, porque eles não podem ficar sozinhos, é um tamanho ideal, mas no futuro eu pretendo aumentar. Eu também comprei o polionda, que é como se fosse um plástico pra colocar no chão do cercadinho, mas foi assim, início de um sonho, deu tudo errado, porque eu comprei um só ao invés de dois. Mas tudo bem, porque eu pedi outro e vai chegar amanhã. Eu também cobri com toalhas pra fazer a parte que vai absorver, e eu também comprei o soft, que é a parte em que os porquinhos vão pisar, que é bem macio. Esse é o porta-feno, os porquinhos precisam de feno disponível 24 horas por dia. Essa é uma toquinha que eu comprei. Eu comprei várias coisas online, pessoal, mas nem tudo chegou hoje, as coisas vão chegar nos próximos dias, e por enquanto, assim que está o cercadinho. Tá faltando muita coisa ainda, mas a gente vai ajeitar. Hoje é o dia que eu vou buscar os meus porquinhos, e eu tô super animada. Escolhi um look bem temático, fazendeira da fazenda, e eu tô prontíssima. Vamos lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, eu simplesmente amo essa loja. Eu poderia ficar aqui por horas só vendo os bichinhos. E olha aí essas tartaruguinhas aqui, foi o mesmo lugar em que eu comprei a minha tigre d'água, e eu não consigo acreditar que ela era desse tamanhinho, ela tá tão grande, gente. Olha nesse terrário que lindo! Meu sonho é fazer um assim pro Caio um dia. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Eu já peguei os meus porquinhos e agora vim em outra loja Porque na loja em que eles estavam não tinha todas as coisas que eu preciso Prontinho pessoal, eu já fiz as compras e tô voltando pra casa pra preparar tudo pros porquinhos Eles vieram nessa caixa e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi abrir a caixa obviamente Mas eu precisei também fazer algumas mudanças no cercadinho Como meu polionda ainda não chegou, eu vou colocar fraldas nesse primeiro momento ao invés de toalhas Eu acho que as fraldas vão absorver bem o xixi e não vou deixar passar pro chão agora que eu ainda não tenho o segundo polionda Eu já coloquei eles no cercadinho e a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder Vou usar esse potinho pra colocar água pra eles porque eu não achei bebedouro pra porquinho da Índia nas lojas em que eu fui Peguei feno e alfafa pra eles, lembrando que alfafa só se dá duas vezes por semana enquanto eles são filhotes Eu comprei esse banheirinho pra eles, é de cachorro mesmo e esse granulado higiênico que é seguro pra roedores Eu peguei umas toquinhas em madeira também Depois eu acabei descobrindo que é melhor você pegar as que não são pintadas, é mais seguro Porque as tintas podem ter alguma coisa tóxica, então se você for comprar, compre umas que não sejam pintadas Eu também comprei alguns brinquedinhos e guloseimas pra eles Eu ainda tô aprendendo exatamente o que é melhor pra saúde deles e eu vou falar sobre isso nos meus próximos vídeos Essa é a reação que eu escolhi, ela é uma das melhores do mercado e gente, ela tem um cheirinho de etelã perfeito Sobre os nomes, eu tô um pouco indecisa ainda O marronzinho eu sei que se chama Cacau, é isso, eles são dois machos, tá? O branquinho eu não sei se eu chamo ele de pipoca ou de nori Eu tô muito em dúvida, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários Eu comprei um polionda pra colocar nas laterais do cercadinho também, pessoal Porque eles são muito bebezinhos e eles acabam passando pelos buracos Mas o polionda vai demorar um pouco pra chegar Então eu coloquei caixas pesadas nas laterais do cercadinho Essa é a baguncinha que eles fizeram no cercado na primeira noite Parece que teve uma festa aqui, gente Eu comprei essa pá com essa escovinha que eu acho que vai me ajudar E também peguei esse pratinho que eu achei bonitinho pra colocar comidinhas pra eles E também peguei esse pratinho que eu achei bonitinho que eu achei bonitinho Vem cá! Vocês podem ver algumas coisas já estão diferentes no cercadinho deles Eu tô me adaptando, gente Porque eu ainda tô entendendo como cuidar deles da melhor forma possível Fazem três dias que eles estão aqui em casa E eu vou aproveitar pra limpar o cercadinho porque o meu polionda chegou, gente Assim vai ficar tudo certinho com os poliondas E eu vou tentar utilizar toalhas dessa vez pra ver se absorve melhor o xixi Essa limpeza mais pesada não tem muito segredo, gente É tirar tudo, lavar e colocar coisas limpinhas Finalmente chegou tudo o que faltava, gente E agora o cercadinho vai ficar exatamente como eu queria Eu vou deixar uns clipes aí pra vocês dos meus porquinhos se divertindo Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal pra me motivar a trazer mais conteúdos assim pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo